Fala galera do YouTube beleza bom pessoal o vídeozinho de teste para vocês aí dessa configuração bem bacana né que é um ótimo custo-benefício que é esse kit zion aqui que contém o zion 2620 v3 eu tô com 16 GB de memória e a placa-mãe a placa-mãe simples minha aqui mas eu vou deixar aqui para vocês na descrição com uma ótima placa-mãe e a placa de vídeo é uma RX 5500 XT na placa e custo-benefício na casa dos 500 reais que entrega um ótimo desempenho então vocês confiram o todos os testes aí lembrando que esse teste agora já vou incluir os jogos novos que ele saiu Ok que é o Warzone 2.0 e o Spider-Man mais Molares né que saiu recentemente essa semana aí não confiram todos os testes aí e daqui a pouco eu volto Ok bom pessoal primeiro game que a gente vai tá testando aqui é o Battlefield 5 mostra para vocês aí as configurações estamos rodando o game em Full HD FOV 105 e os gráficos tudo no baixo aí para certezinho competitivo Ok e bom rapaziada a gente tá pegando aí uma média de 97 FPS podem ver que o frame time ele tá bacana o desempenho tá muito bom e apesar do 2623 está com uso alto né aqui no BF é para você ter um uso ali legal tem que ser um 816 mas dá para jogar cara dá para jogar tranquilo aí nessa taxa de quadros e a nossa tem 500 xd tá sobrando muito né como vocês podem ver não é um consumidor de FPS um 2623 mais ele tá cumprindo a sua meta que ali acima dos 60 quadros Ok então é isso pessoal vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game Warzone 2.0 rapaziada mostrar para vocês aí as configurações estamos rodando aqui no game em full HD tá hora de legítimo ali é vocês podem ver e os gráficos tudo no baixo aí tá pessoal e o fove vou mostrar para vocês aí tá em 120 Ok e bom rapaziada a gente tá pegando uma média aí de 60 FPS o jogo tá totalmente quebrada ainda tá rapaziada não tá legal o desempenho do game tá só vocês veem na internet tá todo mundo reclamando não é nem questão do zion aqui eu só tô trazendo mesmo para mostrar para vocês mas tá sendo possível jogar né apesar de tá com a taxa de quadros baixa lógico que nessa parte que eu tô aqui é a fica bem pesado mesmo mas se você for para outros lugares pega cerca de 70 80 FPS aí vai depender muito do local mas aqui principalmente nessas vilas aqui fica fica bem pesada ali na casa dos 60 mas podem ver dá para brincar né até eles melhorarem aí o game ok mas em outros lugares mais aberto fica na casa dos 70 80 quadros aí ok então não dá nem para considerar só mesmo trazendo para vocês ver como é que tá no momento tá então tem que esperar sair as atualizações aí para a gente ter um melhor desempenho Ok é isso vamos partir para um próximo game vamos só o próximo game Far Cry 6 estamos rodando o game em Full HD vocês podem ver e o preset do baixo aí para essa desenho competitivo bom rapaziada então a gente tá pegando uma média aí de 207 208 FPS então dá para jogar tranquilo aí o CS go aí até para você que tem um monitor aí de 144 165 Hertz aí vai dar para jogar de de boaça com o 2623 e é isso vamos partir para um próximo game vamos pessoal próximo game Far Cry 6 estamos rodando o game em Full HD aí o preset do Ultra tá aí rapaziada e bom a gente tá no modo benchmark do game a nossa média geral rapaziada ficou em 62 FPS podem ver nossa plaquinha tá sendo bem usada ali aqui praticamente praticamente no máximo então aqui ficou bem bacana o uso da sim 500 se com 2623 aí Ok é isso vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game aqui God of War mostrar para vocês aí as configurações estamos rodando o game em Full HD sempre FSR ativo tá resolução legítima e a gente tá ali com as texturas no Ultra e o preset do alto rapaziada e bom a gente tá tendo uma média aí de 65 FPS podem ver que ficou bem bacana aqui a estabilidade tá muito boa caso você queira rodar com um pouco mais de FPS você pode diminuir ali algumas coisinhas promédio mas para mim assim ficou ótimo rapaziada ficou ali na casa dos 50 FPS né e um gráfico bem bonita isso podem ver a plaquinha tá no uso máximo então tá bacana aqui o desempenho e é isso vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game Resident Evil Village só para vocês as configurações estamos rodando o game rapaziada em Full HD e com quase tudo no máximo só as texturas que não tá no máximo tá tá em quatro gigas mas o restante tá tudo no máximo Ok e bom pessoal a gente tá no modo aqui do combate onde a gente tá pegando uma média aí de noventa e oito FPS vocês podem ver nossa plaquinha também tá sendo usada no máximo então tá tudo bem bacana aqui o desempenho né vocês podem ver o frame time lisinho mas não é um jogo para você rodar assim com 100 FPS né travar 60 deixar a placa menos usada aí fica bacana mas a gente tem que mostrar aqui o real desempenho e mesmo assim tá levando no máximo aí o nosso 2623 vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game aqui é o The Ring mostrar para vocês aí as configurações bom rapaziada a gente tá rodando aí em Full HD tá aí para vocês e o preset tá no presente do alto as texturas eu coloquei no máximo Ok e bom pessoal tô fazendo aí um alguém me play a parte do cavalo onde a gente tá pegando aí 50 FPS você pode ver que nossa sim 500t que tá nos limitando aqui então você pode diminuir algumas coisinhas ali para atingir o 60 mas como é um jogo de campanha rodaria assim tranquilo beleza rapaziada então tá aí muito bom o desempenho na casa dos 50 FPS vamos partir para um próximo ninguém o pessoal próximo game foi o Horizon 5 estamos rodando o game HD rapaziada e o preset tá no preset do alto com as as texturas no ultra Ok bom pessoal estamos no modo benchmark do game aqui hoje a gente tá tendo uma média aí de 60 FPS pode ver nossa plaquinha tá no uso máximo frame time tá lisinho tá tudo ok aqui né no nosso teste então ficou bem bacana aqui a combinação ainda assim que antes de com o 2623 e é isso pessoal vamos partir para um próximo game bom pessoal próximo game aqui Marvels Spider-Man estamos rodando o game em Full HD e o preset do alto com as texturas do muito alto já que a gente tem oito gigas de VRAM Ok tá aí ó resolução Full HD sem upscale né sem FSR ativo e bom pessoal a gente tá aqui na gameplay na parte dos dos prédios onde a gente tá pegando aí uma média de 60 FPS podem ver ficou muito bacana aqui o desempenho nossa plaquinha ele tá sendo muito bem usada não tá no máximo mas tá quase no máximo aí Ok ficou bem bacana e bom pessoal agora a gente vai para parte do combate onde a gente tá tendo uma média aí de 57 FPS pode ver aqui nossa plaquinha tá sendo bem usada essa parte do combate é um pouco mais pesada Ok mas mesmo assim tá a gente tá rodando muito bem aí a nossa plaquinha Ok e aí caso você queira você pode diminuir algumas coisinhas ali para o médio mas mesmo assim tá quase próximo dos 60 eu jogarei assim de boaça e é isso vamos partir para o próximo game bom pessoal próximo game aqui o Ranshorto de 4 rapaziada estamos rodando o game aí pessoal em Full HD tá aí e os gráficos pessoal tá no preset do Ultra como vocês podem ver aí aqui e bom só a gente tá aqui na parte de fora aqui onde é um pouco mais pesada onde a gente tá tendo uma média de 63 FPS como vocês podem ver também nossa cinquinha TST tá sendo muito bem usada aqui então o desempenho dela tá excelente aqui no Uncharted Ok não tá aí médiazinha de 63 FPS e é isso vamos partir aqui aí para o próximo game bom pessoal próximo game aqui game que foi lançado essa semana Spider-Man Miles Morales aí vou mostrar para vocês as configurações estamos rodando ele em Full HD tá sem FSR nem nada ativo e os gráficos pessoal tá no preset do médio com as texturas no alto esse aqui é um pouquinho mais pesado que o Spider-Man remaster tá pessoal e bom pessoal a gente tá aqui na gameplay na parte dos prédios onde a gente tá fazendo uma média de 69 FPS como vocês podem ver a nossa 5 e quem a TST tá sendo usado aqui no máximo aqui frame time tá bem bacana tá bem da hora que o desempenho no Miles Morales esse aqui vem bem melhor do que o outro Spider-Man tá bem mais lisinho Ok e agora pessoal eu vou mostrar para vocês um pouco da parte do combate Ok onde a gente tá tendo uma média aí pessoal de a gente tá tendo uma média de 63 FPS como vocês podem ver aqui na parte do combate né E a nossa plaquinha tá sendo bem usada e esse game aqui ele vem bem mais otimizado do que o outro Spider-Man tá muito mais estável e ó que esse é o primeiro não saiu nenhum pet ainda e tá muito bem aqui pelo menos assim que a TST e no 2623 pessoal e é isso rapaziada terminamos aqui nossos testes aí vamos para nossas conclusões finais aí bom pessoal eu voltei então vocês viram todos os testes aí o kit se combinou muito bem Ok então eu vou tá passando para vocês aí agora o consumo total deste PC Ok é de toda essa configuração e vocês é que uma fonte de 400 watts de boa procedência ali sendo 80 plus PS ativo já vai dar conta dessa configuração Ok mas eu recomendo para vocês logo uma fonte de 450 para você ter um pouco mais de folga caso você futuramente queira colocar algum alguns outros componentes de rádio tipo mais fãs no gabinete né umas LED RGB e tudo mais então uma fonte de 400 vai dar para jogar aí e para você colocar isso e uma de 450 vai dar e sobrar bastante então e de 450 horas você já encontra com preço bem acessível aí na casa dos 250 né até por menos aí Ok e aí essa rapaziada ótimo kit lembrando que o nosso kit e alguns modelos da 5500 ter vai estar na descrição e para vocês tanto esse kit com 2623 com bom custo-benefício uma boa placa-mãe e também a placa assim que antes ter de alguns modelos aí que tá com preço bem acessível Ok e é isso pessoal vou finalizando o vídeo por aqui também vou deixar no final do card agora outros testes que eu fiz com assim que quem antes ter com algum outros e um caso você tenha e não viu vou deixar testes com outros processadores e aí Ok e é isso rapaziada vou ficando por aqui forte abraço a todos ótimo sábado e fui E aí E aí